Hoje tem feira da saúde em Uberlândia, entre os serviços oferecidos pelos profissionais de saúde estão a aferição da pressão e também a prevenção ao câncer. A nossa querida Pablini volta comigo aqui ao vivo, trazendo mais essa prestação de serviço importante para quem está nos acompanhando. Vai lá Pablini, o programa é seu agora. Júnior, essa iniciativa acontece aqui nesse bairro da zona sul de Uberlândia e vai até às 10 horas da noite. Olha só, a movimentação aqui está muito boa, é uma iniciativa muito bacana, promovida pelo Grupo Luta pela Vida e também por alunos de uma instituição, de uma faculdade particular aqui também da região. Alunos dos cursos de nutrição, informagem, biomedicina, odontologia estão aí fazendo esse serviço bem bacana de aferição de pressão, teste glicêmico, cálculo de IMC e também orientações de saúde bucal e claro, orientações também relacionadas ao câncer. Assim, a movimentação aqui está boa, você aí de casa que vai passar aqui nesse final de semana pela região, fique atento, venha curtir aqui, faz aí, separa aí uns 5 minutinhos para poder escutar esse pessoal que está aqui na região. E claro, não se esqueça, até às 10 horas da noite nesse shopping que fica aqui na zona sul de Uberlândia, que tem aí toda uma movimentação. Tem até uma pipoquinha ali para você que se interessou, que vai passar aqui, tem também brindes para o pessoal e também informação sobre saúde, que é o mais importante até o momento. Eu vou conversar aqui agora com o Alexandre, o Alexandre aí que é um dos responsáveis por esse projeto que é tão bacana. Alexandre, vem cá, estava participando aí de uma outra entrevista, conta para a gente como que está sendo essa movimentação aqui nesse sábado. Essa edição acontece aqui pela primeira vez, mas aí está com expectativa de acontecer outras vezes também, né? Boa tarde. Bom, boa tarde a todos. O Grupo Luta pela Vida tem esse propósito, levar prevenção, levar humanização, o tratamento oncológico. E a gente está na primeira edição aqui da Feira de Saúde, no Uberlândia Shopping, né? Uma parceria tão importante para falar sobre prevenção, sobre os cuidados com a saúde e levar a informação que a população precisa se cuidar e olhar para si e cuidar da saúde. Agora, essa iniciativa aqui, como eu disse, conta aí com a participação de alunos e estudantes da área da saúde de uma faculdade aqui da cidade. E aí é importante a gente for reforçar também que esses serviços são gratuitos, de graça e que está disponível aí para quem for passar aqui nesse sabadão. Com certeza. Estamos com aferição de pressão, teste de glicemia, biopedância, dicas de saúde bucal. A gente tem prevenção também contra o câncer, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pele. Então é para a família toda, a gente conta com a partitura da comunidade, a prevenção sempre será o melhor caminho. É isso aí, Júnior. Recado dado, você aí de casa que vai passar e não se esqueça, viu? Exatamente. Obrigado, viu, Pablini? Boa sorte aí para todo mundo que está participando. Parabéns! Obrigado.